Sessão especial no Parlamento Capixaba discute o trabalho realizado pelos hospitais filantrópicos do Estado. A crise financeira enfrentada pelos hospitais filantrópicos em todo o país devido a defasagem na tabela do SUS, o Sistema Único de Saúde, esteve em debate durante sessão especial realizada pela Assembleia Legislativa. O encontro proposto pelo deputado doutor Hércules contou com a participação de profissionais de saúde e gestores hospitalares. Entre eles, o presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos, que defende a elaboração de planos e gestão de metas pelas Santas Casas e demais instituições do gênero. Medidas que, segundo ele, poderiam equilibrar a situação financeira dos hospitais. O governo não quer dar mais ajuste à tabela, ele quer pagar por quantidade de serviços ofertados. Então ele define, o gestor define a quantidade de serviços que ele necessita e o hospital define a quantidade que ele pode oferecer. Então, desta negociação entre o gestor e o prestador de serviços, você vai definir uma determinada quantidade de serviços a serem contratualizados e quantidade de valores a serem recebidos por essa prestação, com metas quantitativas e também qualitativas. Ou seja, é um aperfeiçoamento do projeto da contratualização. Se não fizer nada, as filantrópicas vão fechar, as Santas Casas vão fechar. Infelizmente, a saúde pública vai para o calço. Já está mal, vai piorar cada vez mais se não for o trabalho das filantrópicas. O subsecretário de Estado da Saúde disse que o governo Capixaba tem reforçado as parcerias com os hospitais filantrópicos. Nos últimos anos, o Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Saúde, vem envelhecendo esforços para fazer contratualização com os hospitais filantrópicos, repassando recursos para que os hospitais filantrópicos sejam um suporte, um apoio aos leitos, aos hospitais públicos do Estado. A gente depende muito do Ministério da Saúde. Então, esses valores são tabelas referenciais do Ministério da Saúde. Então, a Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo vem tentando, junto com as outras secretarias dos estados, uma renegociação junto ao Ministério da Saúde para aumentar o repasse em algumas atividades repassadas pelo SUS. Os senadores Magno Malta e Ana Rita também estiveram presentes na sessão e debateram o assunto. Eu saio daqui convencido que se há necessidade de mexer com uma emenda constitucional para poder atender as filantrópicas, nós temos que fazer e eu já mando a minha assessoria estudar. É necessário realmente aprofundar isso para que o governo federal, os governos estaduais, possam oferecer um apoio maior aos hospitais filantrópicos.